Então, estamos vendo aí o Gustavo Scarpa no momento que ele está sendo apresentado aqui para a torcida do Palmeiras, ainda não vai jogar, mas foi a contratação mais recente aí, aquela que fez mais rebuliço no mercado, porque vários clubes queriam, e o Gustavo Scarpa hoje é jogador do Palmeiras, está sendo apresentado oficialmente aqui a torcida que comparece à Arena Palmeiras. Quem comparece também é Maurício Norega, que está aqui sempre nas transmissões do Sport TV, do Premier, para avaliar esse comecinho de campeonato, é esse Palmeiras sobre o qual, de novo, Norega, se cria muita expectativa, já foi assim o ano passado, em função de hoje ser o clube de maior poder de investimento, de maior poder financeiro para contratar, e traz jogadores importantes como, por exemplo, o Lucas Lima, o Marcos Rocha que vão jogar, o Gustavo Scarpa que está aí chutando a bola para a galera. Boa tarde, boa noite, Milton, realmente a expectativa é muito grande em cima do Palmeiras, o Palmeiras constrói essa expectativa, transfere para o seu torcedor, porque realmente tem uma situação financeira hoje muito boa, pode ir ao mercado com força, já tinha um bom time nas últimas duas temporadas, no ano passado foi frustrante porque não ganhou o campeonato, mas terminou como vice-campeão brasileiro, e tem condição de montar uma equipe ainda mais forte, acho que a busca...